A Polícia Federal, através de seu núcleo regional de repressão aos crimes cibernéticos de Rondônia, deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 10, a Operação X-Ray, para combater os crimes de compartilhamento e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil pela internet. A investigação foi iniciada em agosto de 2020, a partir de informações de uma empresa estrangeira proprietária de um site de conteúdo adulto, que cientificamente as autoridades policiais fizeram as investigações em vários países e por meio da Interpol, os usuários que compartilharam pornografia infantil em suas páginas eletrônicas foram investigados. No equipamento do acusado haviam imagens de pornografia infantil. Após obterem as provas e em posse de um mandado de busca e apreensão expedido pela terceira vara federal da Judiciária de Rondônia, eles foram até a residência do acusado e viram em loco que realmente no equipamento do acusado haviam imagens pornográficas infantil, inclusive do exato momento em que uma criança é abusada sexualmente. Ele foi preso em flagrante e deve responder por arquivamento e compartilhamento de imagens pornográficas infantil. Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados pelo setor técnico-científico da Polícia Federal e analisados pelo Núcleo Regional de Repressão aos Crimes Cibernéticos de Rondônia. X-Ray, nome dado à operação, é uma palavra da língua inglesa que significa raio-x, em referência à forma que a conduta do investigado foi identificada, analisada e reportada às autoridades ao compartilhar o conteúdo ilícito na rede mundial de computadores.